Tudo que vem acontecendo aí hoje não passa de mera especulação se ele vai para um lugar ou se ele vai para o outro. O Botafogo está bem tranquilo quanto à situação, principalmente porque os seus parceiros no negócio, Nova Iguaçu principalmente, em nome do seu presidente, Jane Moraes, do representante que intermediou a negociação inicial da Blum Soccer, que é o Jorge Moraes. São pessoas que estão extremamente afinadas e compromissadas com tudo aquilo que foi acordado através de um instrumento particular. Ponto. O que se discute hoje, o que a gente está fechando em últimos detalhes, é uma valorização do atleta pelo que ele fez agora. O resto todo é especulação.